E olhem quem temos aqui, podes mostrar já os padrinhos que estão lindos? É Salomé Caldeira, que é a madrinha, e o Rio Andrade, que é o padrinho. Olá! Olá! Ora, vocês estão todos, isto é para tirar as medidas, para tirar as medidas, a quem? Então o Alfeiato e o Costureirinho, então, é o nosso tema. Ah, pois é, porque é da agulha ao dedal, penha de França ao metro. Exatamente, e nós viemos todos cheios de fitas métricas, que é para a malta nos tirar as medidas como deve ser. E vocês têm uma particularidade que eu acho que é muito interessante, é que praticamente não podem sair porque são marchantes também. Com certeza, nós somos mais uns como eles, nós somos marchantes, nós não queremos ser diferentes, somos padrinhos sim, é a nossa responsabilidade, é dar tudo, e o nosso dar tudo este ano é estar com eles, fazer a coreografia com eles e dar-lhes a nossa força. E depois, como são cantores, abrem essa garganta e lá vai ela. E é uma ajuda, mas nós somos, como o Rui estava a dizer, exatamente igual a eles, nem mais nem menos, fazemos questão de estar com eles ali em cena e só saímos quando a penha de França ganhar. Boa sorte, queridos, beijinhos, pode ocupar o vosso lugar. A agulha mais o dedal, a França celebrizaram, mas aqui em Portugal foi na penha que casaram. Siga a canção de Lisboa! Um forte aplauso para a marcha da penha de França! Minha, marcha, é linda! Minha, marcha, é linda! Minha, marcha, é linda! Minha, marcha, é linda! Minha, marcha! Parque da penha de França! A CIDADE NO BRASIL 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 E às vezes confesse, puxei a porta de vida Circulando a marcha a passar, ou diz a maldita já Um voto sobre a cidade Se Lisboa se amassasse, se olhar o rei do ar Se puderei a liberdade Como os amantes de Deus, se me divindes o exame Tudo em cruz a despedida Então o Senhor é o olho, a batida e o pregador Em causa da maldita Se puderei a liberdade Ou diz a maldita já Um voto sobre a cidade Se Lisboa se amassasse, se olhar o rei do ar E o rei maldita Como os amantes de Deus, se me divindes o exame Os dentes de Deus, se me divindes o exame Então o Senhor é o olho, a batida e o pregador Em causa da maldita Diz a maldita Diz a maldita Diz a maldita Diz o exame Diz o exame Tchau, tchau.